A moda do momento, Pokémon, esse é o assunto. Go! E para quem está no mundo da lua, apesar de quem joga Pokémon GO é que fica no mundo da lua, né? E por acaso nunca ouviu falar de Pokémon GO, você não mora nesse planeta. Eu vou falar. É um jogo eletrônico de realidade aumentada desenvolvida pela Nintendo, com parceria da Niantic para smartphones. Isso eu pesquisei no Google, tá? E como se joga isso? O jogo faz uso da câmera e do GPS. Em parte, ele reproduz um cenário virtual da sua localização, com o GPS, e com a câmera ele mostra o ambiente real. E aí sim podem aparecer as criaturas virtuais, os tais do Pokémon. E quando aparece, o jogador pira. Daí você tem que capturar, batalhar, e até treiná-los, acredita, meu? Tipo, você vira um caçador. Um Indiana Jones dos tempos modernos. E esse jogo, cara, é uma febre mundial. E os brasileiros estavam loucos para que esse jogo chegasse no Brasil. E reclamavam que não chegava. E todo mundo falava que demorava muito, muito. Que o Brasil ficou por último. Acho que eles estavam homenageando o Rubinho Barrichello. Ainda se faz piada com o Rubinho Barrichello, cara. E depois da chegada do Pokémon GO no Brasil, e também pelo mundo. Muitos boatos dizem que esse jogo já fez pessoas sofrerem acidentes e até mortes. Boatos. Mas que já vi muita gente tropeçando por aí. Ah, isso eu já vi. Na verdade, cara, eu acho que esse jogo é um sistema enviado pelos ETs. Por quê? Simplesmente para exterminar os seres humanos. Você acha que está caçando, mas é você que está sendo capturado. E exterminado. Mas falando sério, cara. Esse negócio invadiu até minha casa. Outro dia, minha esposa me acordou para falar que achou Pokémon na geladeira. Eu virei para ela e perguntei assim. Você fumou o quê? Esse é do bom, hein? Aí eu fui na geladeira e o que tinha de amarelo lá era só um queijo. Eu acho que isso aí provoca alucinações. Cuidado. Agora o Pokémon dos anos 90, como se chamava? Queimada. Esse era legal. Porque aí você tinha que capturar o seu amiguinho. E se ele não fosse tão amiguinho assim, a capturada era com capricho, viu? Vai dizer que você não fazia dessa maneira? Ah, quando não era alguém que você não gostava muito. Não, dá uma caprichada nessa bolada aí, né? Tipo, vingativo, né? Mas esse negócio é meio nocense, cara. Porque aparece em cada lugar. E mais nocense ainda é o capturador. Porque ele vai nesses lugares. Registros mostram que Pokémon já apareceu em... Velório. Invasão de locais privados. Já pensou em algum estranho toca a campanha na sua casa lá? Vingão! Pois não? É que tem Pokémon dentro da sua casa. Pokémon? E? E eu gostaria de capturá-lo. Posso entrar? Você tá doido, rapaz? Nem te conheço? Sai daqui? Quem é você? Vai embora? Por favor, seu moço. Tem Pokémon aí dentro. Mas não é Pokémon o quê? Só porque eu tô de amarelo? Vai se fuder, rapaz. Vai embora? Dá meia volta? Tchau. Quarto de hospital também. E acharam até o Louro José, rapaz. Louro José, você é Pokémon? Ah, sempre desconfiei que a Ana Maria Brega também era de outro planeta. E tem lugar, tipo, estabelecimentos que faz promoções e até restrições por causa desse Pokémon, sabia? Tipo, achar um estabelecimento que dizia assim, ó. Aqui, só quem é cliente que captura Pokémon. Aí eu quero ver se colocarem uma placa dessa numa loja funerária. E aí? Vai virar cliente? Agora também só tô esperando uma nova categoria pro Uber. Uber Go. É exclusivo para capturar esse troço aí. E claro, né? Pintou novas cantadas de pedreiro nível Pokémon. E uma delas é do tipo... Ei, gata. Seja um Pokémon para eu te capturar. Cuidado com essa cantada, viu? Porque nessa você tá chamando ela de criatura. Esses Pokémon aparecem aí. E olha que eu nem tenho esse negócio instalado. Se apareceu um aqui... E é isso. Esse foi o vídeo do Pokémon GO. Eu falei um pouquinho desse negócio que, particularmente, eu não jogo, né? Deixa o seu comentário aí sobre esse tema. Se você gosta, se você joga, se você não gosta. O que você acha disso tudo aí. Deixa também um like. Like, like aqui embaixo no vídeo. E inscreva-se no canal, tá? Compartilha o vídeo que ajuda bastante o canal Júlio Soares TV. Esse foi o vlog etc. Valeu. E vou sair um pouquinho porque eu preciso fazer umas coisas aí, tá? Tchau, tchau, tchau.